Olá, neste vídeo demonstraremos como solicitar alguma informação ou certidão específica. Lembramos que este procedimento é permitido ao profissional que possua registro ou visto ativo e queira obter alguma certidão de informações contidas no banco de dados do CREA Minas. Para iniciar, selecione a opção Protocolos e em seguida clique na opção Cadastrar Protocolo. Em Assunto, selecione a opção Certidão. Em seguida, selecione Certidão de Informações Diversas sobre Meu Cadastro de Profissional. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações e marque as declarações. Os campos que contêm asteriscos são de preenchimento obrigatório. No campo Descrição do Protocolo, informe o motivo desta solicitação. Insira os documentos indicados observando a extensão, tamanho e resolução. Como exemplo, vamos inserir o requerimento. Clique no botão Escolher Arquivo. Em seguida, selecione o arquivo desejado e clique em Abrir. Importante ressaltar que o CREA Minas poderá, a qualquer momento, solicitar a apresentação dos documentos originais ou autenticados. Conclua sua solicitação clicando no botão Cadastrar. Aparecerá uma mensagem informando que sua solicitação terá início após o pagamento da taxa respectiva. Clique em Sim, eu confirmo os dados. Você será direcionado para uma página contendo o número e os detalhes do protocolo. Para a emissão da taxa, clique no botão Boleto. Pronto, você receberá um e-mail confirmando sua solicitação. Pronto, você receberá um e-mail confirmando sua solicitação.